Oi, eu sou o Goku. Como é? Só o Vegeta pode treinar? Ah, não é justo, eu também quero treinar. A Titi se trancou sozinha e o Gohan tá estressado. Sabe-se lá quando o Whis vai voltar. Ai, anda, Bulma! Me dá uma força pra eu poder ir treinar, vai. A Titi me dá o maior medo. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Super Será. A Pan nasceu e Goku vai viajar pra treinar? Vai ser demais! A Pan nasceu e Goku vai viajar pra treinar? Corante! A Pan nasceu e Morro é o amor que foi a melhorar. A Pan nasceu e Morro é a melhorar. A Pan nasceu e Morro é o amor que foi a melhorar. Vai ser o amor que foi a melhorar. A Pan nasceu e Morro é a melhorar. Obrigado.